Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama Kim 2000 Serreleria e Kim Ferro e Aço MD Sart, fale com o Cássio 38246294 E Nevasca, Glicília 253 no bairro Bom Jardim Fábrica de Sorvete, Nevasca E aí parceiro, carro pifou, o que tá pegando aí? A bateria tá no pé Gildomar Baterias é a solução Vou falar de novo hein, Gildomar Baterias Não fique estressado, é Gildomar Baterias Gildomar Baterias, JK 880 Jardim Panorama 3821 8870 MD Sart, a sua disposição para instalação e manutenção em antenas Para recepção de TV, parabólica digital em HD, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone Venda e manutenção é com a MD Sart, atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço E atenção, atenção, aviso importante, MD Sart Você que possui antena parabólica analógica, o sistema vai sair de linha Você vai perder o sinal, faça contato e adquira o sistema digital 3824-6294 WhatsApp 3824-6294 MD Sart, 3824-6294 WhatsApp 3824-6294 Kim, ferro e aço, tudo para serralheria, você encontra aqui Perfis, chapas de aço, galvalume, lambriz, calhas e abrasivos em geral Agora com fabricação própria de telhas, galvalumes e retirada na hora pelo cliente Kim, ferro e aço, também ferragens para construção civil Se você vai construir ou fazer estrutura metálica, na Kim, ferro e aço você encontra o que precisa Atendemos o Vale do Aço e regiões vizinhas Solicite o orçamento pelo 31 3827-1911 Ou WhatsApp 31 98835-7963 Kim, ferro e aço A tarde de ontem, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados na rua Dom Pedro II, Cidade Nobre em Patiga Para atendimento de ocorrência de incêndio a sete veículos que se encontravam em uma garagem O fogo atingiu um Fiat Doblu, duas vans e quatro ônibus Os veículos foram completamente destruídos O capitão Tiago Ferraz, comandante da 1ª Companhia dos Bombeiros Informou que a corporação foi chamada por volta de 2h47 da tarde Imediatamente foram empenhadas as viaturas do combate a incêndio Da sede do 11º Batalhão em Ipatinga e Timóteo Cerca de 30 mil litros de água foram usados no combate ao incêndio Um caminhão de combate a incêndio da Uciminas também foi solicitado no apoio Ainda conforme nota do Corpo de Bombeiros, não foi definida a causa e circunstâncias do incêndio Os fatos serão investigados pela perícia da Polícia Civil Luiz Otávio, 11 anos, uma das vítimas do acidente de trânsito ocorrido na manhã de quarta-feira No quilômetro 52 da MGC 418, Carlos Chagas não resistiu aos ferimentos e faleceu O garoto estava na caminhonete-estrada de Ipatinga, dirigida pelo pai dele, Fabrício Rodrigues dos Reis 41 anos, que é comerciante no bairro Vila Celeste Ainda estavam no veículo Priscila Cíntia Miguel, 34 anos, esposa de Fabrício A mãe dela, Teresinha Aparecida Lima Miguel, 56 anos As duas faleceram no local Continua hospitalizado em Nanuque, Fabrício Rodrigues dos Reis, de 41 anos Do Nissan Sentra de Valadares, envolvido no acidente Era dirigido por Vander de Aguiar dos Santos, 58 anos Ele sobreviveu A esposa dele, Maria de Lourdes Andrade Aguiar, de 59 anos Morreu no local Foram socorridos e estão hospitalizados A filha, Jéssica Andrade Aguiar Malta, 31 anos O marido dela, Cristiano Fernandes Malta, de 30 anos E a filha do casal, de 3 anos Um jovem foi detido por seguranças de um supermercado no bairro Ideal, em Ipatinga De acordo com os funcionários do estabelecimento O adolescente entrou, pegou várias barras de chocolate, bebida e outros produtos E tentou sair sem passar pelo caixa Participação do sargento Alisson Que trouxe conduzido um menor infrator E pesa contra ele a acusação de um furto tentado Em um estabelecimento comercial no bairro Ideal Fomos mencionados aí pelo segurança do supermercado Contos O menor havia furtado aí vários itens Entre eles aí um whisky, duas barras de chocolate Dois pacotes de pilha E um pacote de banana frita Aprendemos o mesmo Acionamos a diretora do mesmo Que nos acompanhou até a Depol E conduzimos o mesmo aí para a averiguação Em parlamentação com a mãe A mãe mesmo disse que em outras ocasiões Ele furtou no shopping também Na loja americana e na livraria leitura É uma quantia aí de 900 reais Então não é a primeira vez que ele faz isso E coitado da mãe que estava até arrumando para ele trabalhar lá No menor aprendiz Na cidade de Ipaba, militares atendendo o chamado Se dirigiram até a rua Nossa Senhora das Graças Onde um suspeito teria escondido no interior de uma máquina de lavar roupas Uma sacola contendo pedras de crack O entorpecente foi encontrado por uma dona de casa E entregue à guarnição policial E é o sargento Márcio quem está conosco E nos traz detalhes Nós fomos empenhados pelo COPOM O solicitante passou para a gente uma sacola Segundo ela, ela havia ficado três dias fora de casa E ao chegar, ela encontrou lá numa máquina de lavar Misturada em meio às roupas sujas Uma sacola contendo pedra de crack Tamanho grande aí Ela sendo fracionada aí Com certeza daria no mínimo umas 100 pedras Para comércio aí, prontas para comercializar E ela passou para a gente a característica do autor, né? Então a gente fez o rastreamento nas mediações Lá no mesmo bairro, lá no bairro Nossa Senhora das Graças Conhecido por favelão Aí a gente deparou com esse indivíduo Com as características que ela passou para a gente A gente fez a abordagem E ele estava tranquilo Não se mostrou reação nem nada Já fui logo perguntando ele Por que ele deixou a droga lá Porque as características Tudo indicava que seria ele mesmo Falou que realmente ele deixou a droga lá Que ele teria pego com outro indivíduo Só deixou a droga lá Segundo ele, não era dele, né? Era de um terceiro aí Ele é conhecido por pequenos furtos É usuário de droga Mas é pequenos furtos mesmo E envolvido com droga Na manhã de ontem Foi morto a tiros O Paulo Sérgio Fernandes De Carvalho, 28 anos O crime aconteceu no interior de um comércio Situado na rua Carmen Cota No córrego Caçador João XXIII Em Timóteo Paulo foi surpreendido Pelos assassinos O assassinos que chegaram em uma moto Yamaha YBR Azul O carona O carona desembarcou de arma em punho Onde deu entrada sem vida Militares e diligências Levantaram os nomes dos suspeitos Que foram localizados e presos da noite de ontem Na cidade de Coronel Fabriciano Mais detalhes com o repórter Jota Pato Tenente Ruyter, comandante daquele setor E nos traz detalhes de toda esta situação A polícia militar foi acionada logo depois do fato A iniciar todo um trabalho de diligência É um trabalho difícil Porque ele tem todo o espaço geográfico Disponível para ele poder esconder Enfim Até que a gente conseguiu identificar um local Que ele estaria miziado Já na cidade de Coronel Fabriciano Ou seja, ele evadiu Foi para outra cidade O que realmente efetua os espaços Foi possível abordar essa residência Já encontrando ele, ele evadiu Aí mais trabalho, diligências, busca, incursões Até conseguir abordar ele E realizar a sua prisão Certo? Então, foi um trabalho de mais de 13 horas ininterruptas Foi de muita dedicação, troca de informação Para dar essa resposta para a sociedade Independentemente de quem seja a vítima Se ela tem uma vida pregressa Tem passagens criminais Igual essa vítima, ela tinha envolvimento Ela foi presa, o porte legal de arma de fogo O uso de drogas Antigamente tinha um certo envolvimento Uma criminalidade local Era de conhecimento do meio policial Atualmente até que não estava figurando mais nesse meio Mas, enfim, às vezes algumas consequências Elas vêm depois, né? Mas o mais importante A gente conseguiu apreender a arma A gente conseguiu, né? Realizar essa apreensão desse menor Que estava... Que foi o autor do disparo de arma de fogo Inclusive com a mesma bermuda Encontramos a blusa que ele estava utilizando Conseguimos apreender a motocicleta Utilizada no crime Olha só, um trabalho Tudo no mesmo dia, né? Conseguindo dar resposta no mesmo dia, né? Volta de 10 horas da noite A gente conseguiu realizar essa prisão Isso é muito positivo Isso mostra uma eficiência Uma dedicação do serviço policial Espero e tenho certeza Que a comunidade, a população de bem A sociedade vibra com isso, né? Mostra a eficiência da força policial Ocorrências policiais Oferecimento Gil Dalmar Baterias JK 880 Jardim Panorama Kim 2000 Serreleria e Kim Ferro e Aço MD Sart Fale com o Cássio 38246294 E Nevasca Lecilia 253 no bairro Bom Jardim Fábrica de sorvete Nevasca E aí, parceiro, o carro pifou O que está pegando aí? A bateria está no pé Gil Dalmar Baterias é a solução Vou falar de novo, hein? Gil Dalmar Baterias Não fique estressado É Gil Dalmar Baterias Gil Dalmar Baterias JK 880 Jardim Panorama 3821 8870 MD Sart A sua disposição para instalação e manutenção Em antenas para recepção de TV Parabólica digital em HD TV por assinatura Sky Portão eletrônico e interfone Venda e manutenção é com a MD Sart Atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço E atenção, atenção Aviso importante MD Sart Você que possui antena parabólica analógica O sistema vai sair de linha Você vai perder o sinal Faça contato e adquira O sistema digital 3824-6294 WhatsApp 3824-6294 MD Sart 3824-6294 WhatsApp 3824-6294 Kim, ferro e aço Tudo para serralheria Você encontra aqui Perfis, chapas de aço, galvalume, lambriz, calhas e abrasivos em geral Agora com fabricação própria de telhas, galvalumes E retirada na hora pelo cliente Kim, ferro e aço Também ferragens para construção civil Se você vai construir ou fazer estrutura metálica Na Kim, ferro e aço Você encontra o que precisa Atendemos o Vale do Aço e regiões vizinhas Solicite o orçamento pelo 313-827-1911 Ou WhatsApp 319-8835-7963 Kim, ferro e aço